Cara, sentada, eu posso fazer guarda sentada, eu comecei a fazer, eu já era preta, porque quem não sabe, eu tenho 5 arredes de risco, na lombar eu tenho 3 e 4 piques de papagaio, então tem dia, quem aí já malhou vai entender melhor, tem dia que eu normal, as minhas pernas é como se eu tivesse acabado de fazer um treino de perna pesada, aquela fadiga, sabe, nas pernas. Então, eu já era preta, quando eu machuquei a coluna, e eu comecei a fazer guarda sentada, porque as pernas doíam demais, aí eu já iniciava o rola sentado, deixo o cara levantar, ele vai levantar para querer me passar, e eu sempre queiro. Ele vai sempre querer fazer pegada em mim, eu fico sempre bloqueando a pegada dele, até eu encontrar a distância de pegar na rola dele, tá vendo, aqui eu já ia arrastar o outro, então sempre bloqueando, para ele não fazer pegada primeiro, e olha como que eu faço sempre, eu abro e vou lá no fundo. Por que que eu abro e vou lá no fundo? Para derrubar não precisa, mas nem sempre eu consigo derrubar, porque as vezes eu derrubo ele uma vez, duas vezes, ele já fica ligado, aí quando eu meter a mão na gola, ele já vai jogar a perna mais para trás, e sempre ficar bloqueando para mim não chegar na perna. Agora olha como que é importante essa pegada boa. O Rodrigo, se ele for inteligente, ele não vai tentar passar lá, porque se ele tentar passar lá, eu deixo ele passar e finalizo ele aqui. Então, ou seja, se ele tentar passar cruzando o meu braço, eu deixo ele passar, certo? Se ele tentar passar para cá, eu não deixo ele passar. Aí eu bloqueio o meu braço, opa, cheirou. Entendeu? Então, isso aqui, eu acho muito bom, isso aqui. Tem que tomar cuidado quando eu estiver com uns caras muito levinhos, que fazem aquelas loucuras de triângulo voador, milagro voador, pulo em cima da gente, né, da voadora. Aí você tem que tomar cuidado com eles. Então, se eu estiver aqui, e eu ver que ao invés de ele querer vir na perna ou no peito, que é o certo, ele bater para me deitar. Enquanto eu estiver sentado, ele tem dificuldade. Ele não passa a minha guarda, eu sentar. Ele só passa se ele me deitar. Então, se eu estou aqui e eu vejo que ele quer pegar a minha manga, eu já sei que ele quer ataque aqui, de armilógico a triângulo. Ninguém vai pegar a minha manga para passar a minha guarda. Estão entendendo? Então, é por isso que eu falo, você precisa entender o princípio, você ficar ligado. Eu estou aqui e ele, opa, se ele pegar a minha manga, eu já faço uma pegada nele aqui e puxo ele para a guarda. Eu não fico lá de jeito nenhum. Entendeu? Porque eu sei que ele vai me atacar ali. O armilógico a triângulo. Um das duas. Porque passar a minha guarda segurando a minha mão aqui, ele não vai passar nunca. Vocês estão entendendo isso? Então, sempre nessa. Vamos, vamos. Olha lá. Opa! Ó. Bloqueia. Vou para o lado. E eu vou para o lado. Passa para alguns do lado. Isso eu não estou deixando ele para lá para finalizar. Sem saber, joga o ganchinho dentro e bloqueia ele. E toda hora... Vem, galera. Vem, galera. Então, sempre aqui. Sentou. Eu gosto de ficar assim. Porque aqui eu me movimento melhor. Tem gente que prefere ficar assim. Não tem problema. Tá? Só que pensando naquela... Naquele raspinha. Assim eu não subo. Como é que eu vou levantar aqui? Se eu pegar aqui, como é que eu vou levantar? Eu não levanto. Se tu tiver com a intenção de pôr as costas no chão, tu pode ficar assim. Se tu gostou dessa aqui, então tu só fica aqui, ó. Porque toda hora, quando eu conseguir chegar na gola, ó, ele deixou aquela para trás. Não tem problema, não. Posso derrubar nessa. É até melhor. Tá? Então, sempre ficar ligado nisso. E por mais que o cara seja muito bom para passar e te dê trabalho aqui, você viu que você está tomando trabalho? Joga o pé lá no quadril dele e vai começar a fazer guarda. Deitado. Entenderam esses princípios em sentado? Entenderam esses princípios em sentado?